Música A gente tá pra baixo A gente vai cortar Aí o Kleber falou, não, tem que botar pra baixo A gente vai se puxar A gente vai cortar o bairro A gente vai A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá